Olá, Chico Sepúlveda! Como está, amigo? Como estão, amigos do canal? Olha, essa gente aí no Brasil que está comprando moto de 100 mil reais, 80 mil reais, para fazer trilha. Eu vou te falar como é aqui na Cordilheira dos Andes. De 2 a 4.500 metros de altitude. E qual a máquina que a gente usa? É uma moto 200 cilindradas. Ela não custa mais do que 350 dólares. E ela anda por tudo, por todas essas montanhas. É como a Intruder, como a Intruder aí no Brasil. E não é só isso. Ela não tem o pneu lameiro. Aqui é muito caro o pneu lameiro, então tem esse pneu aqui, meio termo. É uma moto chinesa, é uma beira de 200 cilindradas. É uma motinho que nos ajuda muito. Eu sou fã dessa moto. A gente anda por tudo com elas, Chico. A gente sobe essas montanhas que tem aí que tu está vendo pelo meio da floresta. A gente anda até lá em cima, a 4.300 metros de altitude. Não dá para ver, né? Porque está acima das nuvens. E eu estou te convidando e convidando os amigos para que deem umas voltas comigo aqui de moto na cordilheira dos Andes venezuelana. Pode trazer suas motos de 100 mil, 200 mil, 300 mil. É muito imposto, gente. É muita moto. Uma moto dessa pode fazer todo o serviço. E é uma moto que nunca me deixou na mão. Olha, tem vídeo aqui no nosso canal, onde está eu, minha mulher que está grávida e mais meus três filhos, tudo em cima dessa moto. Isso não é moto, isso é um camelo praticamente. E a moto econômica, com essa gasolina que está aqui, a gente vive num lugar modesto, numa casa modesta, na cordilheira dos Andes da Venezuela. O lugar aqui para andar de moto é fantástico. Dá para fazer cada trilha fora de série. E eu não faço trilha. Quando eu saio de casa para comprar alguma coisa, é lá. Há 3.600 metros que eu tenho que chegar no primeiro povoado com essa moto. E chegando no povoado, tem que voltar no mesmo dia. São duas horas e meia para fazer 30 quilômetros. E para chegar no povoado mais adiante, tem que subir a 4.300 metros de altitude. Aqui não é brincadeira. E essa moto aguenta. É uma motinha que aguenta subir nessas montanhas. Olha, só de passar a câmera, só de filmar, só de subir, já cansa. Imagina em cima da moto com a minha mulher grávida, andando. Aos amantes de moto, não precisa ter tanto dinheiro. Basta ter vontade. E com uma bis mesmo, pode dar a volta ao mundo. Eu sou teu fã, Chico. E amo teu canal. É muito legal a maneira que tu fala e o que tu está fazendo aí. E tu está convidado também para vir aqui em casa. E tu vai ver lugares fantásticos. Não precisa vir de moto, não. Andamos na minha. Ou consigo outra dessas. É uma moto chinesa. Beira Leão. 200 cilindradas. Quero te dar um grande abraço. E um grande abraço a todos os motociclistas do Brasil. Não importa o tamanho, nem o tipo de moto. Uma brincadeira. Somos todos irmãos. Abração no teu coração. E um grande abraço a todos os motociclistas do Brasil. E um grande abraço a todos os motociclistas do Brasil. E um grande abraço a todos os motociclistas do Brasil. E um grande abraço a todos os motociclistas do Brasil.